Pode chegar, porque aqui tem promoção e eu falo de vestiê outlet. Gente, o frio já tá aí, nós estamos no outono, dá só uma olhada que a vestiê preparou pra você. Aqui você vai encontrar calças a partir de R$ 49,99, vários modelos lindos pra você. E aqui você também vai encontrar legging, olha só aí no manequim. Esse manequim que tá sensacional, a legging em moletom, você vai encontrar a partir de R$ 29,99. Agora vamos falar de moletom, porque afinal o frio tá chegando e você vai encontrar aqui também, gente, moletons a partir de R$ 39,99 e também suéters lindos em linho, que tá aí super alta, né? Olha só, a partir também de R$ 39,99 pra você montar aquele look especial outono e inverno. Vem pra vestir aqui na Timor de Penteado, número 11, telefone 2408-3063. Preço baixo, qualidade em roupas, é só vestir outilete.